Bom, o programa que eu vou recomendar é o K9 Com esse aqui Bom, depois de instalado, vamos abrir Aqui nós vamos digitar o endereço de e-mail Aqui nós vamos a uma conta POP3 O endereço POP é correio.uftr.br A segurança e a porta são essas mesmas Aqui ele já está abaixando os e-mails Aqui o servidor de envio É o SMTP3 Aqui a segurança é esta aqui E a porta é essa mesma Dá um OK E aqui está algumas condições Primeiro, a frequência de verificação de e-mail Fica a seu critério Eu gosto de ser em 6 horas E eu não gosto de notificação de chegada de e-mail Então eu desligo este tipo de notificação aqui E aí cada um faz como preferir Dá aqui um nome para a conta E o nome que vai aparecer quando você enviar o e-mail para as pessoas E fica assim Aí aqui você tem o teu e-mail Clicando aqui Você já vai poder ver os seus e-mails E eu vou vir aqui no menu Configurações E aqui em configurações de contas Uma configuração interessante é aqui em buscando e-mails Nessa buscando e-mails Você pode selecionar este item aqui Quando eu excluir uma mensagem Excluir a do servidor Então isso significa que quando eu apagar uma mensagem aqui Eu vou apagar no servidor Então eu gosto de ir apagando as mensagens do servidor Porque este e-mail do FPR tem pouco espaço de armazenamento Então eu que decido que vai ser armazenado ou não Já pelo próprio aplicativo aqui do Android E aqui também ele sincroniza com o servidor Ou seja, quando eu excluir do servidor Ele vai excluir do app do Android também Outra parte que eu gosto de trabalhar com este aplicativo Ainda em configurações É na parte de armazenamento Então aqui no armazenamento de e-mails Eu posso selecionar Memória externa ou externa Como eu tenho cartão de memória Eu deixo ele memorizando no cartão de memória Os e-mails O que significa que cria um espaço gigantesco Para e-mails antigos Aqui eu estou voltando E agora basta você configurar os outros e-mails que você tem Da mesma forma que eu configurei esse Bom, assim que fica depois que você tem todos os e-mails do seu interesse configurado Fica muito claro para você entrar em cada um deles escolhendo pela cor Ou se você quiser aqui clicar em todas as mensagens ou entradas unificadas, por exemplo Ele vai mostrar pela cor de que e-mail você está lendo a mensagem Vamos voltar E aqui tem este item também Que ele se atualiza para saber se você recebeu mais e-mails Então você não precisa esperar o tempo de sincronização Que você determinou Se estiver prestes, você pode clicar naquele item ali Para ele verificar no momento O que é 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 o que é?